Música Os congressos, eles ocorrem no mundo acadêmico, empresarial, profissional, com o objetivo de compartilhar, disseminar informações diversas, inovações. E a gente convidou hoje aqui o professor Márcio Rebel, mais uma vez um grande parceiro aqui do nosso programa, para falar da participação dele, apresentando alguns temas inovadores, no CONAIAD, que é um congresso nacional de empreendedorismo em arquitetura, engenharia e design. Professor, obrigado pela sua presença. O primeiro tema bacana que o senhor apresentou lá foi falar de energia solar, as possibilidades de utilização diversas. E eu queria saber de você, como é que está hoje a utilização da energia solar nas residências, as pessoas têm optado por essa matriz energética? Fala um pouquinho para a gente. Bom, primeiramente agradecer aqui a oportunidade, Rodrigo. Mais uma vez esse encontro e esse bate-papo aqui, muito interessante. e dizer para vocês, assim, esse mercado de energia solar, ele se deu desde 2012. A gente está aí com seis anos de uma, vamos dizer que é uma liberação, mas sim um incentivo da ANEEL, que é o órgão regulamentador, e que promoveu aí uma série de ações em que tivemos um avanço muito grande nos setores de captação de energia fotovoltaica, né, as famosas energias solares. Nós temos sim possibilidades e projetos hoje muito interessantes, em que proporcionam aí para os usuários um payback que a gente fala, um retorno do investimento ao longo de mais ou menos três a quatro anos, variando de projeto a projeto. As pessoas estão aderindo, está um mercado bem interessante, né, para esse nível de segmento, né. Assim que o mercado aderiu a essa proposta, assim que as pessoas entenderam que eles estão lidando com uma energia limpa, esse mercado, ele se tornou também muito interessante. Financeiramente, também é bem interessante aí para as pessoas. Professor, uma energia limpa e que você economiza, dói menos no bolso, né. Hoje, as contas de energia elétrica, aí a gente tem visto os aumentos expressivos. Quer dizer, então vale a pena fazer um investimento desse, né. O que você recomendaria para quem está nos assistindo aí, que queira optar por esse tipo de energia? É, no primeiro ponto é interessante a gente falar que existem vários tipos, né, de captação dessa energia. A forma mais comum e mais utilizada hoje em dia é o tipo de conexão do tipo on-grid, que a gente utiliza painéis solares, com todos os equipamentos, inversores, uma série de equipamentos que a gente tem que contemplar num projeto, e que a gente se utiliza da própria rede elétrica do cliente para promover a captação da energia. Então, é uma concessão, né, então existem instalações, existem adaptações, devem ser feitas, existe uma certa documentação que tem que ser entregue para a concessionária também, para que possa ter essa concessão de uso dessa energia. E, a partir daí, você, trabalhando com uma concessão da empresa de energia, né, a concessionária de energia local, você consegue gerar sua energia, utilizar a sua energia, e, caso exceda, né, alguma energia nesse momento, né, de cálculo que a empresa tenha colocado, a gente ainda tem a possibilidade de inserir na rede pública da concessionária. E a grande vantagem é que isso chega para o usuário em formato de desconto. No final do mês, você tem um desconto. Vocês poderiam me perguntar, mas por que, Márcio, tem essa concessão de desconto? Para se tornar mais viável, porque aí a gente se utiliza menos equipamento. A gente não precisa utilizar, por exemplo, bancos de bateria, o que poderia encarecer um pouco mais esses projetos. Os projetos, a energia gerada é utilizada na residência e revertida para a concessionária. E depois a pessoa recebe em desconto, são os métodos de atividade, são os projetos que a gente chama de on-grid, que é o que está sendo mais utilizado no mercado, que as pessoas, as empresas, estão aderindo com muita, em uma parcela bem interessante aí. Uma família pequena aí, um casal, dois filhos, uma casa média, qual seria o investimento num projeto como esse? Quanto seria? Pela nossa experiência, né, de mercado aí, a gente tem, por liberação da ANEEL, a micro geração, porque esse projeto é chamado de, é projeto de micro geração distribuída, projetos até 100 kilowatts pico, mas isso é uma quantidade, né, de geração bem grande, bem consistente, assim, mas a gente já tem projetos aí, por exemplo, a partir de 12 mil reais, 10 mil reais, e o projeto vai variar de acordo com a necessidade do cliente, se o cliente está precisando, né, ele tem uma conta, ele tem um consumo excessivo, né, isso vai variar, os painéis vão variar, o inversor também vai ter que ser proporcional, mas o que a gente tem aí, projetos variando desde 10 mil reais, já se torna bem viável, até 40, 50, e aí depende muito do consumo do cliente, e o mais importante, comentar, que as empresas, as grandes empresas que estão promovendo esse processo de instalação, estão incentivando esse mercado, né, elas detêm também financiamentos, em 24, 36, 60 meses, o que proporciona aí possibilidades bem tranquilas de investimento para esse mercado aí emergente. Praticamente, o que você economiza nas contas, você reverte para esse financiamento desse equipamento, e o payback que você falou, que é esse retorno do investimento aí, é o que, dois, três anos? Exatamente, a gente pode dizer aí, em torno de três, três a quatro anos, é um payback razoavelmente, assim que a gente pode citar como um payback médio, mas temos casos também em menos tempo, e em mais tempo, mas isso o cliente, ele pode diluir, porque as formas de financiamento estão das mais diversas, e realmente, o que a gente tenta promover e orientar o cliente, é falar, olha, você vai ter que, você pode fazer um investimento, se você pode fazer um investimento em alguma coisa que vai ser seu, é muito legal, porque dali para frente, depois que você bancou o investimento, você vai ter aquele produto para utilização, e um outro ponto, bem interessante da gente frisar, são produtos de vida útil longa, os painéis, a vida útil dos painéis, em que as empresas, que geram e que determinam esse mercado em forma, é garantia de 25 anos, então você, por exemplo, paga em 4 anos, você tem 21 anos para se utilizar de todo aquele conjunto de equipamentos que você já investiu na sua residência, então são projetos bem interessantes, bem viáveis para o público em geral. Professor, primeiro tópico, vencemos, com maestria, as informações excelentes, te agradeço, nós vamos falar agora da internet das coisas, o que é isso? Mas, vamos falar no próximo bloco, espera aí só um minutinho. Tchau! 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 Tchau!